Fala queridos e queridos do canal Tentei, hoje eu vou trazer uma novidade exclusiva para você, mas antes disso eu peço você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o teu like, hoje eu vou falar sobre a Claro TV Livre, você que está aí sem sinal vou estar passando um procedimento de como resolver o problema da sua Claro TV Livre, é muito simples, se eu já vim ensinar o da Sky, agora eu vou ensinar o da Claro, você vai digitar aqui no Google www.recadastro.tv.br e aí já vai cair na página da Claro, eu vou deixar o link logo abaixo aí você pode copiar e pode digitar que você vai tá resolvendo, o que que você vai fazer, você vai colocar o CPF do assinante, nome, telefone para contato, não precisa ser todos, mas o possível que você tiver aí, e-mail, confirmar o e-mail, o endereço atualizado ou o endereço que foi graça da Claro, mas eu recomendo você usar o que você usou na Claro, mas se você não tivesse, você pode atualizar o seu novo endereço, o bairro centro, dados do equipamento, que é o CAD, é o número do equipamento, para eles confirmar se é livre mesmo, o Smart Card, que é o número do cartão, aí você vai validar, depois que você validar, você vai declarar sobre as responsabilidades, desculpa, declara sobre a pena da lei que as informações inseridas neste cadastro são verdadeiras, estando ainda ciente de que eventuais informações cadastradas incorretas poderão implicar na impossibilidade de suporte ao usuário ou bloqueio do sinal da Claro TV livre, conforme descrito no manual Guia Rápido e Termo de Uso de Acompanha o produto, que acompanha o produto. Então é isso aí, é muito fácil, eu vou deixar o link logo abaixo para você poder clicar e refazer o seu cadastro, você aí que está sem um sinal na Claro, você que perdeu o seu sinal, eu vou estar deixando, você vai clicar e atualizar os seus dados cadastrar aí, mas antes e depois disso eu peço você que se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like, ajuda o canal Tentei a crescer e acredito que o mais importante deste canal é você que faz parte dele, independente das nossas opiniões políticas, independente das nossas opiniões pessoal, o que importa para o canal é aqueles que estão satisfeitos, por isso se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o teu like, o link do cadastro está logo abaixo, vai lá, deixa o teu like e muito obrigado a todos que fazem parte do canal Tentei, vamos chegar aos 100 mil se Deus quiser. Tentei Tentei